Música Pronto galera estamos dentro do jogo, como podemos ver o jogo não está traduzido, infelizmente não encontrei uma tradução, mas mesmo assim não iremos ter dificuldades para jogar. Primeiramente vamos aqui em Profile, agora em Create, coloque o seu nome ou um de sua preferência, e vai em OK. E agora selecione o perfil que acabamos de criar, e vai em Yes, para manter o perfil. Pronto agora voltaremos para o menu principal, onde iremos em Options, aqui no menu de Opções, indo aqui em Display. E aí, recomendo deixar como está, essa resolução é a que escolhemos ao iniciarmos o jogo, então não iremos mudá-la. Voltando ao menu Opções, em Sound, aqui iremos ajustar o som, também recomendo deixar como está. Voltando mais uma vez ao menu Opções, vamos em Performance, aqui recomendo estar configurando de acordo com o desempenho do seu PC, se for um pouco fraco, recomendo deixar em um gráfico menor. Já para você que gosta de gráfico e possui um bom PC, pode configurar deixando o melhor gráfico. Irei deixar em Medium, que é a melhor configuração para o meu PC. E pronto, agora vamos voltar lá no menu Opções. Antes de irmos para a configuração do controle, vamos em Game. Aqui são as configurações de dentro do jogo, aqui vai pela sua preferência. Irei deixar como está, e irei voltar para o menu Opções. Agora vamos nessa última opção, e aqui você pode fazer algumas alterações do jogo. E por último, vamos configurar o controle. Para quem usa mouse e teclado, irá vir em Mouse, e pode estar ajustando a sensibilidade. Já para quem vai usar Joystick, irá vir em Configure Joystick Gamepad. E aqui você configura os botões de jogo. Você que usa controle, recomendo deixar nessa configuração. Agora vamos voltar, e ir em Configure Controls. E aqui iremos configurar as teclas de jogo. Eu que uso controle, não irei configurar essa primeira parte, só irei configurar essa segunda parte. E agora selecione a ação, e pressione o botão que você deseja usar. Como já falei, se você vai usar controle, recomendo seguir a minha mesma configuração, para não se perder. Pronto galera, depois de configurado, iremos iniciar o jogo. Pronto galera, depois de configurado, iremos iniciar o jogo. Pronto galera, depois de configurar o botão que você deseja usar o botão que você deseja usar o botão que você deseja usar. Pronto galera, estamos em posição. Tem informação sobre o Salim, sobre. Ele é holed-o em um barulho perto do Shamsuddin Bazaar. Fica-se, gente. Ele tem informação para compartilhar sobre os kidnappos. Quem é esse cara, de fato? Fim ou foe? Ele é sobre o amigo que o resto da cidade. Oh, parece ótimo. Vamos, você dois, devemos ser seguros aqui. Vamos dividir, mais 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 espaço. Vamos ver no bairro. Renda-voi no bazaar. Tony, mais uma coisa. Vira é um lugar mais agradável, mais ou menos. O worst they'll do is throw a few rocks at you. So if you shoot any civis, I swear this time I will let the press eat you alive. I'll keep that in mind. Claymore out. If they're as friendly as last time... We hear gunshots, you all right? Still alive, yeah. I do love these friendly civilians. I do love these people. Capitão, eu estou com a fire, não é quieto aqui. Oh, shit! A CIDADE NO BRASIL